Dois veículos foram roubados na cidade de Rancho Alegre do Oeste e a polícia civil conseguiu recuperá-los no distrito de São Lourenço, no distrito de Araruna. Vamos conversar com o doutor Nilson Rodrigues da Silva, delegado-chefe. Doutor Nilson, ali no distrito de São Lourenço, a polícia conseguiu localizá-las, né? Dois veículos, duas Fiat-estradas que foram roubadas na cidade de Rancho Alegre do Oeste e localizadas aqui no município de São Lourenço. Estava abandonada, uma das quais, inclusive, depenada, né? Então, são veículos oriundos de roubo em si, naquela cidade, recuperadas em nossa região. Nossas equipes estiveram no local, fizeram o levantamento legal, né? Recuperando esses veículos, conduzindo para a delegacia e aqui estão à disposição dos proprietários. Resta agora também uma investigação quanto à autoria. Como a região ali não pertence a nós, pertence a Cianorte, nós vamos passar também esse fato para o delegado-chefe de Cianorte, doutor Jonas, para que ele possa também auxiliar na investigação, buscando a autoria. Por quê? Porque nós tivemos recentemente aqui em Campo Morão, recuperação de veículos que foram furtados em Moarama, né? E participou também dessa operação policial de Cianorte, Campo Morão e Moarama. E agora, acabamos encontrando esses dois veículos abandonados nesse local, né? Então, tudo leva a crer que podem ser realmente indivíduos, tanto de Cianorte, como de Moarama, ou também de Campo Morão. E aí Música